Fala galera! Beleza? Os Unigames e galera estão assistindo mais um vídeo e hoje, galera, estou aqui novamente com vocês para trazer mais um upgrade de skill. Então galera, aqui eu já juntei mais 30. Aquele up que eu fiz da Glacial Shards já era um pouco antigo e eu tive que regravar porque eu perdi. Então eu já tenho tempo de juntar mais 30 sanguinhos e vamos fazer aqui mais uma skill. Bem, primeiramente a gente tem que pegar aqui a nossa Advanced Arcane Type Page, que é o que a gente vai precisar. Belezura aqui, pegamos a Quest e já pegamos aqui a Page. Então, bora aqui para o Caldeirão Tidenborn. E aqui está a Aqua Impact Sage da Upgrade de Primal. Qual que essa skill vai me dar? Ela vai me dar mais redução de movimento, né? Em uma versão 6, ou seja, o inimigo vai ficar mais lento do que o normal, que é a skill 6 já dá. E o target desses monstros, ou seja, mobs, vai ter aí um adicional de crítico. Se não me engano, é 15% de crítico. Então você vai ter mais um crítico aí em mobs. Você vê que a maioria das skill de PSY está tudo, pois é, está basta. Mas, assim, né? Aumenta o... vai aumentar o dano, com certeza. Vai aumentar o cast channel, esse bagulzinho assim. Reduzindo, na verdade. E já vai ajudar pra caramba. E na sua versão daemon, é... Você tem aí, é... Chance de conseguir reduzir o X do oponente. Isso é bem legal. Se dá uns papinhos lá no... 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 No Mago e tira o X dele. Isso daí já vai complicar. Então, se você for demo, é... Essa skill aqui vai ser bem interessante pro PVP. Mas bem, a gente é Sage aqui. Vamos... É... Forjar a skillzinha Sage. Beleza. Pegamos aqui já a skill. É... Antes de... De... Pra equipar, temos que vir aqui, né? É... E aqui está. Beleza. Estamos equipados aí. Com a nova skill. E... Bora testar, né? Bem, vamos ver aqui o que que ela já dá, né? Ela já dá... É... 3 mil... É... 3.5... Caio de dano... É... Baseado em água, né? É... E... Aqui... 50%... É... De... Slow no target. Por 8 segundos. É... Critical hit... É... 15% e não players. Beleza? Então foi aquilo que eu falei. O channel dela agora está 0,5. E o cast está 0,2. Countdown. 2 segundos. E ganha 10 de x. É... Você... Dá pra perceber aí que... É... A skill ficou mais rápida. Essas duas skills tem o mesmo... Countdown. Mesmo CD. Mesmo cast. É... Você vê aí que... Ela já ficou... Bem mais rápida. Foi reduzido aí. É... É... O seu... Seu cast. O seu countdown. E... O seu... Bem... Vamos aqui dar uma testada. Vamos ver o... O... O efeito não mudou nada. É... Vem uma bagaça. Mas... Realmente a skill... Ela... Reseta bem mais rápida. Nela... De um CD. Bem mais rápida. Então é isso daí. As skillzinhas novas. Não... Nada assim... Demais. Assim... Ó... Mas, né. Sempre bom ter aí... É... As skills novas e tudo mais. Para ficar boladão. O que mais interessante de pegar essa skill. Sem dúvidas vai ser... É... O CD. Mais rápido, né. É... A redução aí de... De CD. E o... Redução de cash aí... Para você encaixar... Mais rápido. Até agora eu não peguei um crítico, né. Falou que dava crítico, mas... Até agora eu não peguei nenhum crítico. Mas você vê aí... A skillzinha é essa daí. E... É... Se vocês... Curtiram aí... Ou tiverem alguma dúvida... Deixem nos comentários... É... Like favorito aí... Para ajudar. E... Se você não é inscrito no canal... Se inscreva aí... Para muito mais vídeos. Beleza? Então... É isso aí, né. Um abraço... A todos... E... Valeu... Ao crítico ali... É... 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 Tchau.